Oi gente, tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui no camping, passando o final de semana com os nossos amigos e descobrimos que o nosso amigo Frank vai vender a Kombi deles e vamos mostrar pra vocês, quem sabe vocês realizam um sonho de vocês Esse é o Frank, vocês já viram ele aqui nesse canal Frank, primeiro, por que você está vendendo a Kombi? A Filó está indo embora para começar um novo projeto Então, infelizmente, ela vai ter que ir, não tem jeito, né? Se quiser ficar, ficaria, mas já deu pra gente muita alegria e vamos passar pra frente aí, quem sabe agrega aí com mais alguém, né? Exatamente, quanto tempo vocês ficaram com a Filó? Oito anos Oito anos, oito anos de muita alegria, né? Muito, muito, muitas viagens Muitas viagens Dói o coração vendendo, dói Ah, eu imagino Faz parte Faz parte Faz parte Então, vamos mostrar essa Kombi Que ano que ela é? Nove e meia Ela é ano 96 Tem esse charme da portinha que abre assim pra fora, né? Não é daquelas de correr É a clipper É a clipper Então, vamos ver aqui, olha a montagem dela Foi você mesmo que montou? Não Foi um amigo nosso que fez Ah, tá, tá? Aqui aí, né? Aham Essa geladeira tem quantos? Oitenta litros Dozentos e vinte e oitenta litros Aham Aí ela tem um fogãozinho com forno aqui A TV A TV vai também? Vai tudo Vai tudo do jeito que tá Vai sair de nada daí Aí tem esses armários aqui Também são Gaveta Tem muito espaço, né? A piazinha aqui Com Com Filtro, né? Muito bom Muito bom Quer ver a frente? Ah, deixa eu mostrar o todo Que o todo Esse todo é muito bacana, gente Olha só Iluminação externa em LED Placa solar Placa solar Quantas placas? Uma placa Olha lá a luz Muito bom Uma placa de trezentos e vinte e cinco watts Que dá bastante Bateria de duzentos e quarenta Muito bom Aqui a parte Duzentos e quarenta Muito bom E vocês tem Caixa d'água? Não Não tem Só o galão aqui dentro O galão ali dentro de De água De água, né? Aham Pra receber Olha aqui Olha só Janelinha safari O motorzinho dela Tá com oito mil Foi feito completo Tudo, 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 tudo Mil e seiscentos a ar Dupla carburação Muito bom Foi feito pelo Xandão, né? Xandão, é Xandão, gente A gente Rodou oito mil Com esse motor já Aham E é isso aí Quatro pneu novo Isso Tá suja Precisa lavar Porque chegou de viagem Não mexeu, né? É, tava no sul, né? É É, tava no sul Viajou A gabine dela aqui É o seguinte, ó Eu tirei pra fazer manutenção Então as laterais de porta Vai voltar pro lugar, tá? Aham Fazer manutenção nas máquinas Colocar e tudo Tá Aham Isso aí Olha o conforto Nesses bancos Olha Olha isso, gente Vai viajar confortável aqui Alavanca Alavanca Rádio PX Tudo funcionando O rádio PX vai também Olha só, gente Vai com rádio PX E olha aqui a frente dela E é pintura, tá? Não é adesivo É Não é adesivo É pintura Hoje, ontem Vindo pra cá Caiu o ar Bateu uma pedra Que a gente responde Vou deixar anotado aqui Pra vocês Então entre em contato com ele Vocês que estão interessados Em realizar o sonho de vocês De estarem assim Olha isso Vem acampar com a gente Vem acampar com a gente Nessa alegria Nessa família Entre em contato com ele, tá bom? Beijo pra vocês Beijo, beijo Valeu Tchau